Há um ano, esse pai sente uma dor que parece não ter fim. É doido, dói, cara. Quando você chega na cama, deita, aquela filmagem volta, aquela filmagem volta dos meninos, entendeu? Você rola para um lado, rola para outro. Quer saber o que aconteceu com eles. Você quer conversar? Você quer conversar com eles? Tem como. Iligar lembra como se fosse hoje a última vez que falou com os filhos. A recordação minha, eu tomei um banho, me arrumei para trabalhar. O Caleb estava aqui estudando. Estudando, fiz o café, fui lá na padaria, comprei o pão, deixei lá em cima da mesa. O Caleb estava com um fone no ouvido aqui, né? Aí eu puxei o fone e falei para o Caleb, fala para o Vitor que já fiz o café e comprei o pão. Então tá bom, pai. O último lanche deles, da execução. Os irmãos Caleb de Paula Araújo, de 18 anos, e Vitor de Paula Araújo, de 22, foram mortos no dia 6 de janeiro desse ano, na casa em que moravam, no setor Maísa 2, em Trindade. Na época, policiais do BOP alegaram que tentaram abordar os irmãos do lado de fora da casa. Mas os dois entraram na residência e começaram a atirar contra a equipe. Caleb e Vitor foram atingidos por vários tiros. Os irmãos morreram na hora. Vitor, o mais velho, já tinha passagens por vários crimes. Mas Caleb nunca teve envolvimento com nada de errado. Na época, os policiais do BOP disseram que encontraram na casa três armas de fogo e também drogas. Essa informação não foi comprovada pela perícia que não encontrou resquícios de pólvora nas mãos dos irmãos. As provas técnicas mostraram que seria impossível os jovens terem atirado contra os policiais. E Ligar diz que o filho mais novo sonhava em ser psicólogo e no dia que foi morto, estava estudando em casa. O pai agora tenta seguir a vida sozinho, já que perdeu a esposa e os únicos dois filhos. Tentamos fazer tratamento com psicólogo, entendeu? Fazer tratamento com psicólogo, entendeu? Para tentar reverter essa situação muito nefasta. Hoje a casa onde tudo aconteceu está à venda. O pai dos meninos diz que não consegue ficar aqui porque tudo traz a lembrança dos filhos. Ele também já conseguiu vender boa parte dos móveis. E Ligar hoje mora de favor com amigos e precisa tomar remédio para conseguir dormir. E mesmo dormindo, onde talvez esqueceria tudo o que aconteceu, ele diz que nessa hora é a hora que sonha com os filhos. E a dor continua. O que acontece nesse sonho? Cara, é o seguinte, conversando com eles, entendeu? Quando ele ia para a feira, o pai, traga um pastel para mim, um pastel para mim, outro para o Caleb. Ele sempre que eu ia para a feira, ele nunca ia para a feira, ele sempre ficava aqui. O pai, traga um pastel para mim, eu ia pegar um pastel, umas frutas para ele. E Ligar lembra que no ano passado passou a virada de ano junto com os filhos, mas esse ano ficará um vazio. Se nós voltássemos hoje, ao Réveillon do ano passado, e se você estivesse na frente dos teus filhos, só olhando para eles, o que você falaria para os dois hoje? Tá, eu amava ele demais, amo eles, entendeu? Amava, amo até hoje, entendeu? O Vitor era carinhoso demais, o Caleb também era carinhoso, era caladão, mas ele era carinhoso comigo, entendeu? Nunca discutimos, nunca brigamos. Você não desistiu de buscar a justiça para os teus filhos? Fred, eu vou lutar até o fim, para colocar esses policiais onde devem ficar, na cadeira. Por lutar para eles ficarem na cadeira, onde é o lugar deles.